Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e hoje eu vou estar falando mais uma vez sobre o Proton, sobre o projeto Steam Play, que não é novidade para ninguém, mas basicamente eu vou trazer uma dica para vocês aqui, galera, porque o seguinte, como todo mundo sabe, atualmente nós estamos aqui, estou na página do Proton, então nós estamos na versão atual 4.11.6, vamos conferir dentro da minha Steam aqui hoje, 4.11.6, correto, e assim, eu não sei qual é o intervalo de atualização deles, olha aqui, saiu 13 dias aqui hoje, e é há 8 dias, então deu diferença aqui de 5 dias do lançamento, né, de uma para a outra, mas às vezes fica muito tempo sem lançar. Então, a dica que eu vou trazer para vocês aqui, desse camarada, o Glorious e Growl, tá, é, para quem conhece o projeto e sabe que eu já trouxe algumas dicas baseadas nas dicas dele, ele é o cara que desenvolveu o antigo script lá atrás para rodar Warframe no Linux, hoje roda lindamente através da Steam, tá, mas ele tem esse projeto paralelo que ele traz atualizações do Proton baseadas nas atualizações do Wine, tá, é, olha aqui, ele está em desenvolvimento aqui na 4.16, ainda não foi lançado, e, assim, tem várias correções para ele, e, na maioria das vezes, é, essa versão do Proton aqui acaba rodando melhor os jogos do que a própria versão da, da Valve ali, tá, é, para mim, em alguns jogos mesmo, eu tenho um bom desempenho, tipo o Batman mesmo, eu tenho um desempenho melhor com o Arkham Asilo, eu tenho um melhor desempenho com o Proton do Glorious e Growl aqui, ele sempre está lançando correções para o Warframe, tá, então, para a galera que curte bastante essa coisa de estar testando novidades, vale a pena a gente estar testando aqui, eu mesmo estou sempre em teste aqui nas versões dele, tá vendo, então, ele tem muitas correções aqui, ele está sempre lançando, eu aconselho todo mundo, pelo menos, para teste, vale a pena ter, tá, para, pelo menos, é, tentar ganhar um melhor desempenho nos jogos. Bom, é o seguinte, para quem quiser testar, na própria página dele aqui, ó, vai ter como estar instalando, tá, ele tem um, um, um passo a passo aqui, mas é bem simples, vocês vão baixar a versão que vocês quiserem, né, vocês vão pegar aqui, por exemplo, vamos pegar a última aqui, 4.15, vocês vão baixar, o arquivo tar.gz aqui, ó, eu creio que eu já tenho ali, mas, basicamente, é o seguinte, baixar o arquivo, depois vocês vão pegar o arquivo aqui, ó, vão vir na home de vocês, pegar, mostrar as pastas ocultas, vocês vão vir aqui na página Steam, dentro de root aqui, ó, e, aqui dentro, vocês vão criar essa pasta aqui, ó, tem todo o passo a passo aqui, se vocês pegarem na, 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 na pasta dele aqui, ó, vocês vão criar a pasta compatibilityTools.d. Criou a pastinha dentro de root aqui, vocês vão vir aqui dentro e vão colar as versões aqui do, do Glorious e Growl, do Proton que ele desenvolve, tá, inclusive eu tenho até um outro tema colocado aqui, que é um emulador de DOS, DOS Box aqui, o que eu tô fazendo é testes. É só fechar, abrir de novo, na hora que vocês abrirem, é, botão direito em cima do jogo que vocês quiserem, vão pegar, por exemplo, o PES aqui, tá, é, vocês vão vir, vão marcar essa opção aqui, forçar o uso de ferramenta de compatibilidade, tá, automaticamente vai estar disponível aqui, olha lá, tem algumas versões do Proton, tem aquele Box Tron lá, do DOS Box, que é um teste que eu tô fazendo, basta selecionar, fechar e automaticamente ele vai, é, fazer umas novas configurações. Vocês já tiverem rodado os jogos aqui, tá, é, ele vai criar umas novas, é, vai reinstalar totalmente aqui, os, o, as dependências do, do seu prefixo, pra tá rodando com essa versão do Proton customizado aqui, beleza? Então, isso aqui é pra Steam. Ah, outra dica, é, eu tava conversando outro dia com o Renato, lá do canal FastOS, e, assim, eu não sei se ele não sabia ou se, como surgiu o assunto, mas, anyway, todo mundo sabe que eu utilizo o Lutris aqui, né, e, pra quem não sabe, é, isso aí foi até uma dica que o Esdras, que me deu lá, eu tava tentando colocar o Proton da Steam aqui, pra tá enxergando dentro do Lutris, mas ele me falou que o Lutris, ele já enxerga automaticamente, é, o Proton da Steam, e também aquelas versões customizadas lá do Glorious e Growl. Nós vimos aqui, em qualquer desses prefixos aqui, botão direito, em Configure aqui, ó, Runner Options, automaticamente, a hora que a gente clica no menu, vai aparecer lá no finalzinho, olha aqui, ó, as versões customizadas, 14.15 do Glorious e Growl, e o 4.11 aqui do Proton, tá vendo? Tem o Proton 3.16, então, todos os que tiverem baixados lá dentro da Steam, vão aparecer aqui pra gente, ó. Esses Protons aqui não são do Lutris, tá? Eles são aqueles da Steam, tá disponível aqui, ó. Podem vir aqui, estarem conferindo, olha lá, vão estar tudo aqui, beleza? Bom, galera, então essa é a dica aí, rapidinho, tá, pra vocês, é, espero que seja útil pra vocês aí, pra tá melhorando o desempenho dos jogos aí, tanto dentro da Steam, quanto do Lutris aí. É, inclusive, é, essas versões aqui do Glorious e Growl, eu costumo tá utilizando ela pros meus games aqui, tá? Recomendo bastante, e digo a vocês que realmente funciona, e realmente dá uma otimizada, porque o cara tem a mãe, beleza? Então essa é a minha dica, eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra todo mundo, fique com Deus, e valeu! Tchau! 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 Tchau!